Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje é muito importante porque é uma coisa que eu demorei muito para descobrir e que me satisfaz totalmente. Hoje nós vamos aprender a deixar todas as capinhas dos seus ebooks com o mesmo tamanho dentro do seu Kindle. Eu vou mostrar para vocês agora como fica o Kindle quando a gente adquire os ebooks na Amazon. E cada ebook vem com um tamanho de capa, gente. Acho que não sou só eu que fico me perguntando por que a Amazon faz isso. Agora falando sério, gente. Para quem sofre de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo ou para aquelas pessoas que realmente só têm um nível elevado de perfeição e que são extremamente sistemáticas e perfeccionistas, nós temos uma certa dificuldade de lidar com essa falta de padrão. E isso, gente, aconteceu comigo durante muitos anos. Eu não conseguia usufruir da comodidade de ter um Kindle, né? Das vantagens, dos benefícios do Kindle só porque eu não conseguia conviver com essa falta de padrão que o aplicativo nos entrega, né? Agora que eu toquei nesse assunto de aplicativo, se eu não me engano, é porque eu não uso, gente. O aplicativo para celular, para tablet e as capas ficam todos do mesmo tamanho, ou não? Bom, eu não sei. Mas se elas não ficam, elas vão ficar também através desse método, então, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu demorei mais ou menos um mês para descobrir como fazer isso porque não tem nenhum vídeo no YouTube que vai ensinar vocês a fazer isso e eu pesquisei muito. E é um método totalmente fora da Amazon e do Kindle, não é uma configuração. E para realizar esse procedimento, você precisa ter um notebook ou um computador e precisa também de ter acesso à internet, tá bom? Eu tenho mais um recado bastante importante porque nós vamos precisar quebrar a DRM do e-book, tá? Isso significa tirar a proteção anti-pirataria. Então, eu quero te lembrar que a pirataria, ela é crime e o que eu estou ensinando aqui hoje é para você fazer com os e-books que você compra. Então, é para uso pessoal, tá bem? Não vou me responsabilizar pelo uso indevido do que eu estou ensinando aqui hoje, certo? Vamos lá, gente. Você vai precisar desses dois arquivos. São arquivos que eu deixei na caixinha de descrição aqui desse vídeo e são essas duas páginas aqui. Então, você vem aqui para baixar o seu calibre, tá? Você pode clicar aqui, ó, que o download já vai ser feito, tá vendo? E aqui, essa daqui é o plugin. Esse é o plugin que você precisa para quebrar a DRM do e-book, né? Então, eu tenho várias versões, ó. A gente sempre baixa a versão mais atualizada, tá? Aí, só vem aqui, ó. Também vai começar a baixar. Eu já tenho, né? Baixadinho aqui no meu computador. Eu deixei aqui na tela. Então, o calibre e o DRM. O calibre, você só vai clicar duas vezes e dar continuidade aqui em executar, tá? E vai seguir os passos. É bem facinho. Como eu já tenho instalado, eu não vou fazer de novo. O DRM, você vai precisar abrir o zip, né? E tirar daqui de dentro e fazer uma extração. Então, deixa eu criar uma nova pasta só para fazer a extração desses arquivos, tá? É só você copiar e jogar aqui, ó. Pronto. Já tá lá. Isso, pronto. Que aí você vai precisar desses arquivos aqui, bem? Feito isso, a gente vai abrir o calibre. Depois de instalado, vai estar lá certinho o ícone na sua tela. É só você abrir, tá? Aberto o calibre, você vem em Preferências, Plugins. Aqui, você vai carregar o plugin a partir de arquivo. Então, você vem aqui, entra naquela pasta que a gente criou e extraiu, lembra? E aqui, a gente vai carregar esse daqui, ó. DRM Calibre Plugin, tá bem? Aí, você põe Abrir. E ele vai carregar aqui. Eu não vou fazer porque já tá instalado, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Plugin. Plugins de tipo de arquivo. Aqui dentro, você precisa entrar nesse aqui, ó. DRM. Aqui o meu tá 662, porque eu ainda não atualizei pro 663, que é o que a gente baixou agora. Mas o que é mais importante é que você venha aqui, clique duas vezes e venha nesse primeiro botãozinho aqui. Aqui, você precisa adicionar o número de série, né? O serial number do seu Kindle, do seu aparelho Kindle. Por quê? A DRM nada mais é que uma criptografia da Amazon, né? Pra que os livros, eles sejam abertos somente no seu aparelho. Então, você precisa pegar o número do serial, que eu vou mostrar pra vocês aonde é que fica. E com o número desse serial, você vem aqui no mais, digita aqui, dá um OK, tá? E ele vai aparecer aqui igual tá o meu. OK. Só fechar e dá OK. Pronto, você habilitou que o DRM seja lido no seu serial, né? E OK. Aplicar, tá bom? Fechar. Já tá configurado pra você com que você consiga abrir os livros, tá bem? Pra baixar os livros, você vai acessar aqui o site da Amazon, né? Fazer o seu login. Então, vai pegar a sua conta, seu login. Na sua conta, você vem aqui, ó. Gerencie seu conteúdo e dispositivos. Aqui dentro, na própria aba e-books, você tem os livros que comprou, né? Os últimos livros adquiridos. Então, vou fazer aqui com o exemplo do último livro que eu comprei, que foi o Medicina dos Horrores. Então, a gente vem nesses três pontinhos e escolhe a opção aqui, baixar e transferir por USB. Aí, você precisa selecionar o Kindle que você colocou o número de série lá no outro programa, né? Então, o Kindle de Andréia. É esse Kindle que eu peguei o número de série. Baixar. A gente vai baixar ele, tá? Deixa eu abrir aqui. E ele tá aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, ele já vai vir direto pro meu calibre, tá? Ok. Coloquei ok, ele já veio direto. E ele já veio com a DRM quebrada, porque ele lê como se fosse o Kindle, entendeu? Por causa do número de série. Então, eu consigo abrir o arquivo aqui normalmente. Feito isso, agora vem a parte pra gente deixar as capinhas todas do mesmo tamanho, tá? Pra fazer isso, o arquivo tem que estar em AZW3 ou EPUB, tá? Como a gente acabou de baixar o arquivo, ele sempre vai vir nesse formato, que é o formato do Kindle, né? A gente vem em editar livro aqui em cima. Dentro de editar livro, vamos baixar aqui e procurar dentro da aba imagens o que tem esse ícone azul. Ia falar verde, tô doida. Azul. Tá vendo aqui, gente? Um azulzinho. Clica em cima dele duas vezes e a capa vai abrir. O que a gente tem que fazer pra capa ficar do tamanho de todos os outros que a gente tem? Tá vendo aqui em cima que tem o tamanho, né? Da sua imagem? Você vai ter que vir aqui nesse botãozinho que é o redimensionar. E aqui você vai colocar a largura e a altura. Pode ser qualquer uma, mas tem que ser a mesma pra todos os seus e-books, que assim eles vão ficar todos do mesmo tamanho, entendeu? Por exemplo, essa é a largura que ele veio, tá? Eu já tenho um padrão que é o que eu utilizo em todos os meus outros e-books, né? Então, eu vou aqui mudar. Você pode, por exemplo, pegar essa configuração e ser a sua. O próximo que você abrir, você pode pôr o mesmo número, entendeu? Eles vão ficar todos iguais. Como eu já tenho um número que eu utilizo, que é esse daqui, aí você marca pra não manter as proporções, tá, gente? Senão não adianta nada. Você tem que fazer as duas, a largura e a altura do mesmo tamanho que todos os outros e-books, tá? Então, aqui é essa medida que eu costumo utilizar. Então, eu dou OK. Vocês viram que ela diminuiu um pouquinho, né? Isso fez que ela ficasse do mesmo tamanho de todos os outros. Aí, o que é muito importante, gente, se você vier aqui em salvar, não vai adiantar nada. Ele não fica salvo. Eu fiz vários testes e a única forma que eu descobri que ele prende mesmo o tamanho da imagem aqui na hora que você envia com o Kindle é vindo aqui em salvar uma cópia. Então, você vai salvar uma cópia. Eu vou salvar aqui na área de trabalho pra facilitar, tá? Aí, se o nome não é válido porque tem os dois pontinhos aqui pra apagar. Opa! Pronto. Vou salvar lá na área de trabalho. OK. Tá vendo? OK. Foi salvo. Aí, eu posso fechar, tá? Aqui, na minha área de trabalho, eu vou pegar o novo arquivo que foi salvo, né? Já tenho com o mesmo nome. OK. Beleza. Agora, eu tenho dois arquivos. Vocês vão poder ver aqui no metadados que esse daqui tá com a numeração que eu acabei de colocar. Enquanto o anterior tá com uma numeração de capa diferente, tá? Esse anterior, então, eu vou deletar porque eu já não vou mais utilizar esse tamanho. E aqui, então, eu tenho o novo arquivo com o tamanho certinho da capa, tá bem? Agora, é só você enviar esse arquivo pro seu Kindle, tá? Você pode fazer isso pelo cabo USB ou você pode configurar também que o Calibre envie direto. Assim, os seus livros também vão entrar aqui, tá? Eles vêm aqui pra pasta documentos. Aqui na pasta documentos vai ter todos os arquivos que você enviou. Tá vendo? Que eu mostrei pra vocês lá no Kindle os livros que eu enviei com as capas alteradas. Pra fazer isso é bastante simples você vai vir aqui em Preferências entre em Compartilhar Livros por E-mail. Aqui, você vai enviar de qual e-mail? Você vai pôr um e-mail seu, tá? Um e-mail que você utilize. Pra configurar aqui embaixo é igual a gente configura o Outlook, tá? Normalmente, é essa configuração aqui do Gmail. Então, é esse smtp.gmail.com A porta é 587 O nome de usuário é o seu e-mail, tá bom? Então, a senha a sua senha do e-mail Normalmente é isso, tá gente? Se o seu não for de e-mail e tal dá uma procuradinha no Google se a porta muda às vezes a numeração aqui muda Normalmente é isso daqui, tá? É igual configurar o Outlook Pra você saber qual e-mail adicionar aqui que é o e-mail do seu Kindle você vai ter que vir aqui na Amazon Aqui na Amazon logo naquela mesma aba que nós estávamos, tá vendo? Tem seus dispositivos Aqui fica registrado todos os dispositivos que você tem vinculado à Amazon, tá bom? O meu dispositivo padrão é o Kindle que eu estou utilizando no momento, tá? Que está registrado com o meu nome tudo certinho E o e-mail dele é esse daqui, tá vendo? É esse e-mail que vocês têm que copiar e colar aqui Então, vocês vêm adicionar e-mail pega aquele e-mail lá que já é o que está aqui tá vendo? O meu já está aqui E ok É só colocar aí e clicar fora que ele já vai ficar aí dentro Tá bom? Eu vou remover porque ele já está aqui Mas ainda tem um segredo para ele funcionar você tem que autorizar que esse e-mail que você colocou nessa caixa envie e-mails para o Kindle Isso é feito aqui também Você vem em configurações E aqui desce Aqui desce 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 Configuração de documentos pessoais Tá vendo? Você vai colocar nessa caixa aqui de endereços de e-mail Então adicionar um novo endereço de e-mail aquele e-mail que você colocou aqui tá bem? Que é o e-mail que você utiliza Colocou o e-mail aqui deu adicionar endereço que nem vocês estão vendo que aqui tem o blog fundo falso que é o que eu estou utilizando aqui Então ele está autorizado a enviar documentos para o seu Kindle Se você não fizer isso eles não vão chegar tá bom? Depois de feito esse procedimento vocês só precisarão clicar no livro conectar e compartilhar enviar e-mail para Aqui são os outros e-mails que eu cadastrei No caso Andréa É só eu clicar aqui em Andréa que ele já vai ele vai pedir para você converter automaticamente o livro para a MOB que é o formato que vai ler no Kindle Você coloca sim tá? Então ele vem aqui nas tarefas ele vai converter o livro automaticamente para o formato ideal e depois ele já vai enviar o seu e-mail Então ele vai enviar o seu livro lá para o Kindle Quer ver? O livro já foi enviado tá? Vocês vão ver agora que ele ficará aqui ó seu conteúdo documentos mesmo tá? Esse aqui ele já estava né? Se eu atualizar aqui daqui a pouco ele vai aparecer duplicado porque eu enviei novamente né? Daí é só apagar se eu não quiser que ele fique aí né? Olha lá gente tá vendo? Tem duas vezes esse é o que eu acabei de enviar daqui então Espero que vocês tenham gostado que esse vídeo tenha ajudado muito vocês porque para mim é uma coisa extremamente fundamental para eu conseguir desfrutar e conseguir gostar cada vez mais do Kindle e da sua comodidade e até mesmo de observar a biblioteca virtual assim perfeitinha né? Se você achou útil deixa o seu like que vai me ajudar bastante se inscreve no canal também que além de vídeos ensinando coisinhas assim eu também falo sobre livros eventos literários lançamentos do mercado literário e tudo aí que envolve livros falo também um pouquinho sobre estudos e sobre a minha faculdade de letras tá bom? Beijinho gente até mais Tchau 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 Tchau